Olá, eu sou Alden Garcia de volta e hoje eu vou falar do Boss Digital Delay DD200. E é claro que você já sabe que esse e outros produtos da Boss você encontra na Music Factory, na Rua do Proletariado nº 15A, em Karnaschid, ou acesse www.musicfactory.pt. Pois é, é isso que eu estou aqui hoje com o DD200 da Boss, o Digital Delay. Essa é uma série nova que a Boss lançou, a Série 200. Você pode reconhecer pelo layout que parece muito com o irmão mais velho, que é a Série 500. Era um pedal um pouco maior, tinha um foot switch a mais, alguns controles a mais. E o Digital Delay é parte da Série 200, então como eu falei que a Boss lançou, que na verdade são quatro modelos que foram lançados, não foi só esse. Tem o OD200, que é o Hybrid Drive, tem o EQ200, que é o Graphic Equalizer, o MD200, que é o Modulation. Então, cada um deles trazendo variedades do mesmo efeito, com também funções, gravação em banco de memória, parece quase uma pedaleira em tamanho reduzido, e vou contar todos os detalhes, vamos comparar ele com o DD500, o que tem, o que não tem, qual a diferença, apesar de que, já digo logo de cara, é a mesma qualidade de processamento, é um Digital Delay com 32 bits e taxa de sample de 96kHz, é o mesmo poder de processamento do DD500. Primeiro vamos dar aquela olhada nos Tech Specs do pedal, e aí a gente volta a conversar. Segue então os Tech Specs do Digital Delay DD200 da Boss. O Boss DD200 conta com um visor que mostra os parâmetros dos efeitos, o botão Time, que especifica o tempo do delay, o botão Feedback, que controla a quantidade de repetições, o Effect Level, que controla o volume do efeito, o botão de Mode, que seleciona entre 12 tipos de delay, o botão Parameter, que ajusta os parâmetros de cada efeito, o botão Tone, que controla a equalização do efeito, o Mode Depth, que ajusta a modulação do efeito, e os botões Tap Division e Memory com múltiplas funções. Conta com um footswitch On-Off, que liga e desliga o efeito, e um footswitch Memory Tap com funções atribuídas. Na parte traseira você tem duas entradas estéreo, duas saídas estéreo, entrada para o footswitch ou pedal de expressão, e a entrada para a fonte de energia. Na lateral você possui a entrada e saída Mid-TRS, e uma entrada para cabo USB. A parte de baixo dá acesso ao compartimento de baterias. O DD-200 é alimentado por três pilhas de tamanho AA. E é isso, como você pode perceber, basicamente são as mesmas entradas e saídas do DD-500, só que foi simplificado, para caber numa caixa menor eles tiveram que alterar algumas coisas, como por exemplo a entrada e saída Mid, que virou padrão TRS, que aquele plugue P2 é menor, e a entrada USB, que é um padrão micro USB ou mini USB, não me lembro ao certo, mas é um cabo menor, são tudo para otimizar o tamanho e caber melhor no seu pedalboard. Ele também conta com 12 variedades de delay, de efeitos, porém, eu reconheci aqui quatro novos efeitos que não tem no DD-500, foram substituídos, ou eles aprimoraram lá os efeitos do DD-500, e por isso trocaram o nome, pode ser, não sei, que são o Lo-Fi, o Ducking, o Drum, e o Pad Echo, se eu não me engano, é esse também. E, aí como eu disse, só testando os dois para saber, às vezes eles mexem um parâmetro, ou entram com parâmetros novos, não sei o que, aí para você não achar que é o mesmo efeito, eles trocam o nome, ou foi uma jogada para também te atrair a versão menor, que é o DD-200. Vamos passar agora para uma parte do vídeo, onde eu vou mostrar o acesso a várias das funções, acho que quase que vou falar todas as funções ali, o que você acessa, porque muito das teclas tem funções variadas, elas servem para mais de uma função, e aí a gente retorna para continuar a comparação, e continuar dando opinião, e falando sobre o Boss DD-200. Segue então aí, um demonstrativo das funções do DD-200. O FOOT SWITCH ON OFF, habilita ou desabilita o efeito selecionado. Pressionando o MEMORY TAP, você altera entre o modo manual e as memórias salvas de 1 a 4. Mantendo o FOOT SWITCH pressionado, você acessa a função TAP TEMPO. Mantendo os dois FOOT SWITCHs pressionados, você acessa o modo loop. Aperte ON OFF uma vez para gravar. Aperte de novo para gravar outra faixa por cima. Aperte mais uma vez para escutar a gravação. E aperte MEMORY TAP para parar. Mantendo o MEMORY TAP pressionado, você apaga a faixa gravada. Pressionando o botão TIME, você alterna entre o tempo e o BPM do efeito. Girando o botão MODE, você seleciona entre 12 tipos de delay. Pressione o botão TAP DIVISION para alterar a duração das notas do BPM. Mantenha-o pressionado para acionar o bloqueio do painel, onde nenhum parâmetro pode ser alterado até seu desbloqueio. Mantenha-o pressionado novamente para desbloquear. Pressionando o botão MEMORY, você alterna entre o modo manual e uma das quatro memórias salvas. Ajuste os parâmetros do efeito escolhido de acordo com sua preferência e mantenha o MEMORY pressionado para salvar em uma das quatro memórias. Mantenha-o pressionado novamente para salvar. Pressione TAP DIVISION e MEMORY ao mesmo tempo para ter acesso ao menu. Use o botão TIME para navegar entre as opções do menu e pressione o botão para acessar os parâmetros de cada opção. É isso. Então você viu que várias funções, né? Eu mesmo quando estava estudando o pedal, eu nem imaginava que com um visorzinho desse tamanho ainda fosse ter acesso a um menu. E esse menu tem vários parâmetros. Não vou citar todos aqui para não estender o vídeo. Mas eu destaquei alguns que eu estava pesquisando. Os mais comuns utilizados em todos os pedais, que é a função FADE, por exemplo, que ao invés de você ligar e desligar o efeito, ele entrar e sair, você aperta, o efeito vai na crescente, no FADE-IN, entrando, e quando você solta, ele vem em FADE-OUT, ele vai saindo gradualmente. Tem a função MOMENT, que você pode habilitar o pedal para, ao invés de ligar e desligar, quando você apertar, o efeito funciona enquanto o pedal estiver pressionado. Quando soltar, parou o delay. E outra função que é muito utilizada, até conjugada com essas que eu falei, e tantas outras que o menu tem, é o CARRY-OVER, que é onde você decide se quando você troca de efeito, ou troca de memória, ou desliga o pedal, se o efeito vai sofrer um corte abrupto, ou se a cauda do efeito vai continuar, emendando com a outra situação para a qual você for. Que isso é muito útil, até para performance, ao vivo e tudo mais. Em comparação com o DD500, como a gente mencionou desde o começo, ele só tem dois foot switches, tem a questão do loop, que é acessado através dos foots, que eu não fiz demonstração aqui no canal, porque não é uma novidade, isso é uma coisa que já tinha no DD500, e é um looping simples. A única diferença do DD200 para o 500, é que o 200 só faz um looping, onde a frase vai no máximo até um minuto, em estéreo. No 500, se você estiver em estéreo, ele vai em um minuto, mas se você jogar para mono, ele vai até dois minutos. Não ficou especificado no manual, o overdub, até quantas camadas, quantas tracks ele aguenta sobrepor. Mas claro, isso é um bônus, o pedal de delay não é exatamente utilizado para isso. É uma coisa para quem faz performance ao vivo, talvez solo, bem útil, e bem agradável de você comprar um pedal e vir com uma função extra. E o pedal é muito bom, ele abrange desde essa época mais vintage, tem ali os delays analógicos, o delay de fita, aqueles mais retrô, até a parte da era mais moderna, que são os delays já bem digitais mesmo. Então você tem todas as gamas, como a gente falou desde o início, agora são formatos menores, com todas as funções, com entradas e saídas completas. Quer dizer, nós só temos a ganhar com essa corrida da tecnologia, que só está favorecendo os guitarristas cada vez mais. Corre lá para a Music Factory, vai testar o DD200, provavelmente a gente vai receber os outros pedais da série 200 também, o MD, o OD, o EQ. Então corre lá, testa, eu garanto que você vai gostar, a qualidade com certeza, é garantido, só falta estar no seu pedalboard. Vai lá e testa você também. Maiores informações sobre o Boss Digital Delay DD200, você encontra no site do fabricante. E esse é aquele momento que eu gosto de agradecer a você que nos assiste até o final, pela paciência, aos novos inscritos, aos comentários. Lembrando, já visitou o canal da Music Factory no YouTube hoje? Olha o link aí embaixo. Clica lá, se inscreva, ativa o sininho das notificações, aí é só aguardar novidades como essa, trazidas até você pela Music Factory. Um grande abraço, fique com Deus! Tchau!